Entra com bola e tudo! Presado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pelé nem nada Se muito for, eu sou um tostão Presado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pelé nem nada Se muito for, eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão Entrou com bola e tudo! Entrou com bola e tudo! Aaaaaaah!